Saudações, eu sou o Android e nesse dia eu vou fazer os personagens que derrotariam todo o universo de Naruto. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Thor Araldo de Galactus. Apesar de julgar que a forma base de Thor já daria conta de todos os personagens de Naruto, eu decidi escolher o Thor Araldo de Galactus, porque é uma forma bem mais poderosa que a base, mas não tão poderosa quanto o Runkin Thor ou o velho Thor. Ele basicamente tem os poderes do Thor, que é a força, a durabilidade, controle sobre as tempestades, só que com os poderes cósmicos do Galactus, que basicamente ele aumenta as capacidades, além de projetar rajadas cósmicas, eu acredito que ele venceria os personagens de Naruto, muito porque ele tem experiência em enfrentar vários inimigos de diferentes poderes, sem falar que seus atributos vão muito além do que os personagens de Naruto poderiam suportar, e os seus poderes climáticos relacionados a magia de Asgard, mas os poderes de Galactus simplesmente acabariam com todos. Alien X, se caso ele caísse no mundo de Naruto, ele simplesmente acabaria com todos eles, sem exigir muito seu poder, podendo usar sua força, sua durabilidade, sua multiplicação, seu controle sobre a realidade, seu controle sobre o tempo, a criação de um buraco negro, sua telepatia, seu controle mental, controle sobre a gravidade, sua telesnese, e qualquer outro poder que ele julgar necessário e que derrotaria com facilidade todo mundo. Darkseid Future Stage Apesar do Darkseid na forma base já poder derrotar todo o universo de Naruto, sem exigir muito de si, por causa do seu exército, seus poderes, suas habilidades e o que mais você imaginar, eu decidi escolher o Future Stage porque nessa versão o Darkseid finalmente conquistou a Equação Antivida, então ele não só derrotaria todo o universo de Naruto, como escravizaria todos eles. E diferente de um Genjutsu, não tem como você fugir, quando você for pego pela Equação Antivida, não tem mais saída. Fênix, sendo a força fênix pura ou com o hospedeiro, já conseguiria dar cabo e dominar todo o universo de Naruto, com seus poderes cóstricos, ou suas chamas cóstricas que ainda queimam no vácuo do espaço, seu alto poder telepático e telecinético, sem falar da capacidade destrutiva de destruir galáxias e até universos inteiros. Magia A magia demonstrou feitos incríveis, como escudos de energia, projeção astral, controle mental, controle astral, controle elemental, flutuar, poder se multiplicar, controle sobre energia e por vezes controlou o tempo e a realidade, coisa que ninguém do universo de Naruto poderia pará-la. Dormamo Além de seu tamanho, resistência e força colossal, ele tem poderes incríveis que faria o universo de Naruto tremer, em que seu controle místico, principalmente da magia negra e manipular a energia de onde reside, ele basicamente derrotaria todo mundo com muita facilidade. Trigon Assim como Dormamo, ninguém em Naruto conseguiria pará-lo, por causa do tamanho e força durabilidade elevadas que superariam qualquer um em Naruto, sem falar do seu autocontrole místico e o controle sobre o fogo infernal. Além de, é claro, ele poder manipular outros demônios e controlar a mente de algumas pessoas. Zamasu O Goku Black já poderia dar cabo de mais de 90% dos personagens de Naruto, mas fundidos com o Zamasu, simplesmente, esse número aumentaria pra quase 99,9%. Tá, vamos dizer 100% logo, né? Isso se dá por causa da sua força, durabilidade, controle sobre o Ki e ainda por cima a capacidade destrutiva que destruiu as super esferas do dragão. E se por um acaso, eu repito, por um acaso ele conseguir ser morto, aí então ele adotaria aquela forma do Zamasu Universo que simplesmente ninguém, eu repito, ninguém em Naruto conseguiria pará-lo nessa forma. Oblivion Marvel Por ser uma entidade cósmica, ele basicamente já tem um plus especial contra qualquer personagem de Naruto. Por conta da sua natureza cósmica, ele é virtualmente onipotente. Eu não tô falando que ele é onipotente, ele é virtualmente onipotente, podendo fazer praticamente o que ele quiser e ainda por cima sem nenhuma limitação. Antimonitor O pós-Hitcon já seria mais do suficiente para derrotar todos os personagens de Naruto, por causa do seu poder de antimatéria, sua força, sua durabilidade, sua absorção de antimatéria e dentre outros poderes que ninguém Naruto poderia resistir ou contra-atacar. E eu tô falando do pós-Hitcon, se eu falar do pré-Hitcon, aí meus caros, é covardia. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e comenta o seu like. Dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e ativar o like, caso gostem dos meus vídeos. Eu sou o Sandroide, tchau!